Olá, vamos continuar falando aqui de bovinocultura, falar um pouco dos entraves, das espécies e vamos começar a falar de raças, mas vamos ser mais específicos na próxima aula. Então, dentre os principais entraves que a gente pode citar da bovinocultura brasileira está que a gente ainda precisa melhorar um pouco o potencial genético do zebul, tanto para carne quanto para leite, apesar de que já houve grandes avanços nesse sentido e, sem dúvida, o Nelore que nós temos hoje em relação ao Nelore que foi iniciado a importação, o Nelore indiano praticamente não tem mais nada de parecido, já é um animal muito melhor desenvolvido para ganho de carne, para ganho de peso, mas ainda tem muito que ser melhorado, inclusive em outras raças zebuínas. Melhorar o desempenho dos animais criados a pastos e não só isso, melhorar a qualidade do nosso pasto. Nós temos a cultura ainda de esperar muito as condições da natureza, ao invés de nós mesmos melhorarmos essas condições. E nós temos condição de melhorar a qualidade da pastagem para ofertar aos nossos animais. Tem que investir, dá trabalho, custa dinheiro, mas se a gente não dá o que comer, o animal não tem como ganhar peso, o animal não tem como produzir leite e a gente tem que sair da dependência dos grãos. Os ruminantes têm essa capacidade de transformar as gramíneas, as leguminosas, em carne, leite, trabalho. Então a gente tem que se aproveitar disso aí para baixar os custos da nossa produção. Não é a mesma coisa com o suíno, com as aves, que esse a gente realmente depende dos grãos, mas os bovinos a gente pode diminuir essa dependência. E ao contrário, a gente vê muito trabalho hoje é o pessoal incluindo mais grãos. Realmente melhora a conversão alimentar, às vezes diminui o tempo para abate, mas a que custo? E é natural do animal isso, se ele foi sempre desenvolvido para consumir pastagem, além disso tem a competição com esses outros animais. Nós estamos diminuindo a oferta desses grãos para os outros animais e até para nós, seres humanos. E a gente vendo agora o custo que está o farelo de soja, o custo que está o milho, se a gente puder diminuir essa competição, melhor. Podemos também melhorar ainda as instalações e o manejo desses animais. Isso vai depender muito de vocês, a campo, de estar passando para o produtor, qual é a forma correta de fazer uma instalação, qual é a forma correta de manejar os animais. E aos poucos isso vai melhorando. Ainda temos que erradicar doenças como febre aftosa, brucellose e tuberculose. Se bem que a gente avançou muito, principalmente em relação à febre aftosa, mas brucellose e tuberculose ainda tem mais a avançar. E temos que acabar com o leite e a carne clandestino, porque esse tipo de coisa aqui vai contra essa cultura, contra essa atividade. Você consome um animal desse aqui, com certeza você vai adoecer. O animal está sendo arrastado aqui na areia, está em cima do próprio sangue, das próprias fezes, dos próprios dejetos. Isso aqui vai para o consumo. Vocês acham que esse rapaz aqui vai comer esse boi todinho? Não, isso aqui ele vai comercializar. E com certeza quem for adquirir essa carne aqui, muito provavelmente vai ter algum problema de saúde. Então esse tipo de coisa aqui, para que a gente vai se esforçar? Para ter uma produção de qualidade, para ter um beneficiamento de qualidade? Se esse cara faz dessa forma aqui e ele está no mesmo mercado que a gente, quem sabe se ele tiver um papo melhor, se ele tiver uma boa rede de contatos, ele está vendendo até melhor do que nós, que gastamos, botamos azulejo nas paredes, botamos piso, botamos tinta lavável, fazemos uma limpeza adequada, seguimos todo um protocolo de higiene, de controle de roedores, controle de pragas e formigas. E está aqui o cara fazendo desse jeito aqui e pode estar até melhor no mercado do que as pessoas que fazem com maior zelo. Então isso aqui também vai contra a bovina ocultura, como vai contra todas as culturas zootécnicas. Vamos ver um pouquinho aqui do que é a classificação taxonômica dos bovinos. Então são do reino animalia, filo cordata, classe mamalha, isso aqui vocês já sabem de cor, a ordem artiodátila, subordem ruminaia ou ruminante, a família bovinae. E aí nós temos a subfamília bovine. Dentro dessa subfamília nós temos as espécies, que são a bostauros e a búbalos bubales. Então dentro da bovideocultura nós temos duas espécies. Mas nós temos duas subespécies que estão ligadas a essa espécie aqui, bostauros, que é a bostauros taurus e a bostauros índicos, que apesar de serem muito semelhantes, inclusive geram descendentes férteis, mas eles têm características particulares que nós vamos detalhar mais na frente. Então dentro da espécie bostauros, nós temos a bostauros índicos e a bostauros tauros. A bostauros índicos é de origem indiana, ela tem algumas características que nós vamos já destacar. Da mesma forma que a bostauros taurus tem algumas características, mas ela é de origem europeia. Essa diferença de onde se formou essa espécie, ela faz toda a diferença em relação ao manejo e ao sistema de criação. Esses dois são dentro da bovinocultura. E esse aqui, o búbalus bubalis, que é outra espécie, e não gera descendentes cruzando com os bovinos, eles são da bubalinocultura. E essas duas espécies são da bovinecultura, bovideocultura. Podemos citar, sim, que todos estão dentro da bovideocultura. E o búbalus, que eu esqueci de citar, é de origem asiática. Então vamos lá às diferenças dessas espécies aqui, do bostauros índicos para os bostauros. A primeira diferença é que no animal zebuíno, o bostauros índicos, nós temos a presença do cupim ou jiba, que é essa estrutura que fica aqui no doce do animal e serve para armazenar gordura e um pouquinho de água, mas é uma estrutura cárnea. Não é igual o camilo, como o pessoal acha que ali é um depósito de água pura e simplesmente. Aqui tem muita carne também. Eu botei até a foto do cupim para vocês verem aqui. Como ele é carne e tal, mas ele tem muito tecido conjuntivo e muita gordura. É tipo uma adaptação para épocas secas, ele utilizar-se dessa gordura aqui. Já o europeu, o bostauros, não tem esse cupim. Às vezes tem uns animais que são mais carnudos, que tem o pescoço bem grosso, mas não tem a estrutura do cupim. A cabeça do zebuíno é comprida e estreita. A do taurino é pequena e larga entre os olhos. Aqui a garupa é mais estreita, aqui a garupa é mais larga. Os zebuínos são mais compridos, tem as pernas mais compridas, eles são mais caneludos. Os taurinos são mais curtos, são mais baixinhos, mas nem por isso eles perdem em produção de carne. Inclusive são mais precoces, tem a formação, acabamento da carcaça mais cedo. Esse aqui tem uma musculatura menos definida, esse aqui tem uma musculatura mais aparente, principalmente nas raças de dupla musculatura. Aqui a cauda é comprida e fina, a vassoura bem destacada, aqui ela é mais curta e grossa e a vassoura menos densa. Mas assim, nesse caso aqui, às vezes tem raças que não é tão evidente essa diferença. Aqui em geral a pele é mais solta e pré-guiada e fina. Aqui a pele é mais rente ao corpo e mais espessa. Então essa característica aqui é para fazer troca de calor com o ambiente. Então esse animal aqui foi desenvolvido na Índia, uma região que está bem próxima ao trópico. Aliás, está bem próxima à linha do Equador. Então é uma região quente. Então isso aqui é uma estratégia para perder calor para o ambiente. que esse aqui que foi desenvolvido na Europa, em clima mais fresco, mais ameno, não tem essa estratégia. Aqui os pelos são mais curtos e finos e é mais áspero. E aqui é relativamente comprido. Por que ele? Para se proteger do frio. Então tem raças que tem mesmo a cobertura um pelame bem denso. Em geral, os zebuínos são menos produtivos, mas isso também é relativo, depende do sistema que eu for colocar. Como eu falei ali no começo, o Nelore é um animal hoje de corte muito produtivo. Então se eu der uma condição boa para o Nelore e pegar um animal taurino e não der uma boa condição para ele, eu vou ter uma boa produção do zebuíno, melhor até do que o taurino. Mas sem dúvida, esse aqui é mais resistente a endo e ectoparasitas, esse aqui é menos resistente, principalmente a carrapato. Esses aqui são nutricionalmente menos exigentes e eles conseguem, em pastagens mais áridas, em terrenos de topografia menos acessível, ele consegue se virar melhor do que o taurino e que exige um atendimento nutricional mais atenção nesse aspecto. Esse aqui tem um temperamento mais nervoso, esse aqui é mais tranquilo, mas também não se engane não. Às vezes ele fica com aquela cara ali de que está de boa e tal, mas se você vacilar ele pode agredir também. E esse aqui, como ele já demonstra que é mais nervoso e tal, a gente já fica mais precavido, já toma uma atitude mais defensiva. Esse aqui às vezes não demonstra e pega a gente de surpresa. Então por essas características, esse aqui é mais adaptado aos trópicos, o zebu, e o taurino é menos adaptado. Se bem que nós já temos algumas raças aqui introduzidas há bastante tempo, principalmente no sul do país, mas nós já temos também aqui no Piauí, como temos ali também no Centro-Oeste, algumas iniciativas que têm dado muito certo, principalmente com animais cruzados. Então se tem uma boa produção e uma resistência adequada para nossas condições. Aqui é só para a gente ter uma noção, como a gente dando um tratamento melhor, a gente consegue melhorar a produção, aqui falando de carne. Então são médias de peso ao sobreano, 450 dias, em raças zebuínas no Brasil, em função do sistema de criação. Então aqui são todas as raças zebuínas, mas se a gente só observar que só foi mudado o sistema de manejo, aqui a pasta, aqui semi-confinada e aqui confinada. E vocês observam como em todos há uma melhoria da produção de carne aos 450 dias. E nós observamos também que às vezes nós temos animais que aparentemente, há uma primeira avaliação, avaliando só a pasta, podem ser confundidos com piores, como aqui a raça cinde, nesse quadro ela apresentou um dos piores ganhos de peso, passando só da gi. Mas quando você vai para o confinado, ele passou para ser um dos melhores, ficou em segundo. Então há uma adequação da raça ao sistema. Aqui mostrando também um pouco dessa relação de cruzamentos e de comparação de raça europeia com raça zebuína. Então aqui é a raça canchim, que é um cruzamento, uma raça sintética feita com o cruzamento de charolês com nelório. Mas à medida que você foi colocando mais um cruzamento, ele teve um pior peso aos 142 dias do que eu comparando também com a raça pura. Olha como eu falei para vocês, a raça nelório é uma raça de corte importante que houve um trabalho de melhoramento. A raça pura nelório foi melhor do que um outro cruzamento canchim com nelório, onde você botou mais um cruzamento de nelório, que diminuiu o grau de sangue do charolês, no caso aqui. Aqui é mostrando duas raças europeias, dois taurinos, a Heriford e a Angus, com 18 meses. Esse aqui é um trabalho neozelandês, não falava nem o tratamento que estavam esses animais, se era a paz, se era confinado. Mas com um ano e meio você tem uma média aqui de machos e fêmeas, do Heriford, de 426, é um peso muito bom, e do Angus de 386. Como eu falei para vocês, essas raças europeias são mais precoces. Então, às vezes, não adianta só a gente se basear, é, o tanto peso lá, o animal está mais pesado. Ele chega mais cedo no peso, mas se você aguardar mais o zebuim, como ele tem uma maior altura, tem uma maior capacidade de carcaça, por conta do tamanho mesmo, os zebuínos podem chegar nesse peso aqui também, só que com a idade um pouco mais avançada. Isso pode ser prejudicial, porque os zebuínos com idade muito avançada, eles tendem a ter uma carne mais dura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse sistema de produção, se for deixar para o animal ficar mais tardinho. Aqui, em relação à escolha das raças, o que vai levar eu escolher uma raça? Depende muito do que eu quero produzir. Então, antigamente, por exemplo, a gente tinha animais que eram realmente para trabalho. Hoje em dia é muito raro você encontrar, por exemplo, um animal que puxa carro de boi, um animal que puxa arado. Antigamente tinha aqueles animais que eram colocados nas moendas de cana. Hoje em dia não tem mais isso, ou quase não tem, é muito raro. Mas nós temos animais para carne e nós temos animais para leite. Então, o animal era para tudo. Quando começou a se domesticar o animal, ele era usado para tudo. Para leite, para carne, para trabalho, para pele. E hoje em dia nós temos uma especialização de acordo com o que se quer produzir. Então, dentro das linhagens de carne, nós temos algumas especializações, melhor acabamento, precocidade, etc. Como nas raças de leite, nós também temos algumas especializações, como produção de mais sólidos totais e outros têm um maior volume de produção, como é o caso da raça holandesa, que a gente vai detalhar mais na frente. E eu tenho que pensar também qual o sistema que eu vou colocar. Então, eu quero produzir carne, quero produzir leite, em que sistema? Intensivo, semi-intensivo, extensivo? A gente viu como os animais sofrem o efeito do sistema que eu vou colocar. Vai ser a pasto, pasto extensivo, ou vai ser a pasto intensivo? Vai ser semi-intensivo, eu vou soltar ele no pasto, depois vou dar um reforço no coxo, vou dar o sal mineral, vou dar uma ração para melhorar, agilizar o acabamento. Vou criar confinado, eu tenho estrutura para alimentar esses animais confinados, eu tenho grãos à disposição e a um preço baixo que compensa eu fazer esse confinamento, em detrimento do pasto. Também, qual é a condição do clima de onde eu vou criar? Nós sabemos que no próprio Brasil nós temos diferença de clima, se a região norte e nordeste é mais quente, já na região sul e sudeste é mais fria, então eu tenho a capacidade de criar essas raças europeias mais facilmente aqui, como na Argentina e também no Uruguai, que eles têm uma condição de clima diferente do nosso. Já quando a gente vem aqui para o norte e nordeste, as condições são mais adversas, principalmente temperatura. Isso influencia diretamente também na oferta de pastagem. Então eu tenho que pensar nisso. Então não adianta eu ter um animal que é super produtivo lá na Inglaterra e querer trazer ele para cá, para o Piauí, e achar que ele vai produzir a mesma coisa. Não adianta só olhar aqueles números lá de peso, ou só olhar os números de produção de leite. Eu tenho que fazer essa avaliação ao sistema. E também a minha capacidade de investimento. Então, por exemplo, aqui, é um sistema de irrigação de pastagem com pivô central. Eu consigo irrigar uma área grande, produzir uma área de pastagem grande, irrigada, para ter capim o ano todo. Mas eu tenho condição de fazer esse investimento aqui. Isso aqui está comportado dentro do que eu penso. Ou aqui, por exemplo, um sistema de vacas leiteiras, onde praticamente toda a alimentação é colocada aqui. Eu não tenho produção de alimentação. Eu posso ter, e já é comum isso em fazendas no sudeste, e até algumas aqui no nordeste também, onde eu compro toda a alimentação de fora. A silagem todinha vem de fora. Eu tenho uma propriedade com 4 hectares, e eu tenho 100 bovinos dentro. Isso antigamente era impossível, né? Mas você tendo bons parceiros, você tendo uma boa logística, você consegue fazer isso. Além, claro, do uso dos grãos. Ou eu não quero gastar nada. Quero comprar só um animal e soltar ele no campo. O que voltar é lucro. Então, a minha raça também perpassa ao capital que eu quero investir. Aqui também, eu acho que eu não comentei, aqui é um sistema de confinamento, onde eu tenho milhares de cabeças de bovinos aqui. Eu tenho que fornecer toda a alimentação para essa quantidade X de bovinos aqui. E vocês veem que não tem um pé de capim aqui, não tem um pé de grama. Então, vocês vão ter que fornecer totalmente a alimentação de fora. Porque aqui ele não tem como se sustentar aqui. Então, eu tenho que avaliar. Eu tenho condição de comprar a alimentação para esse tanto de bovinos aqui. Tem que botar na ponta do lápis. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente conversa, continua conversando sobre raças.